Música Sebrae Aquele é uma parceria do Sebrae junto com a Prefeitura de Piracaia Onde a gente trouxe o Sebrae para atender aqui da mesma forma que a gente atende lá em Guarulhos A gente está aproximadamente 80 quilômetros daqui Então a gente trouxe essa proximidade e a possibilidade do empreendedor e do futuro empreendedor Ter um atendimento do Sebrae Música E além de trazer palestras, cursos e tudo que a gente tem lá A gente traz para cá também Música 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 Música